Hoje no programa Amigo Pecuarista, eu vou conversar com um cliente que a gente já desenvolveu aqui um carinho muito grande por ele, o seu Pedro Cavalli, Vera Cruz do Oeste e da Granja Cavalli. Seu Pedro, é um prazer muito grande falar com o senhor. Prazer é meu, Roger. Sempre importante falar com você. Conta pra mim, seu Pedro, como é que está a Vera Cruz, como é que está a Granja Cavalli, como é que está a família, está tudo bem aí? Está tudo bem, graças a Deus. Estamos firme na atividade, apesar das dificuldades aí, de preço, de custo, mas estamos indo. Fala pra mim, seu Pedro, como é que está o controle do carrapato? O senhor é um cliente satisfeito do DeFla S3, o senhor usa desde 2009, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Não, está bem tranquilo, Roger. Apesar desse calor, dessa umidade alta do ar, né? Estamos aí com um controle muito bom, inclusive de carapato, mosca, né? Seria uma dificuldade agora, apesar de a gente estar passando de estresse térmico. Imagina esses animais que estão sofrendo aí com mosca, o carapato, né? O desafio no momento é só o calor mesmo. Aham. Mas na casa do senhor não tem esse problema, pelo menos, menos um problema, né? O problema do carrapato, né? Com certeza, com certeza, com certeza. É. E antes do DeFla S3, o senhor lembra como é que era? Tinha muito carrapato realmente? O problema era sério aí? Nossa, era muito sério. O carapato, a mosca, né? Tinha muito anaplamosa, pilaplamosa. Era bem complicado mesmo. A gente, esse verão, estamos passando aí praticamente zerado. Que coisa boa, coisa boa. Como é que é a produção de leite? Eu sempre falo aqui, mas não sei se eu falo o número real. Como é que é a média de produção das vacas aí, senhor Pedro? A gente está dividido em dois lotes, quatro lotes, aliás. Lote 1, lote 2 e lote 3, lote 4, né? O lote 1 e lote 2, ele está com uma média de 42 litros o dia. Que beleza. E os outros lotes são vacas mais velhas de leite, vacas secando, né? E daí está com uma média de 34, 35, aí. Que beleza. É uma usina de produzir leite, então, né? Produz bem, com certeza. A gente dá conforto para elas. Ao todo, são quantas vacas em lactação na fazenda? São 230 vacas em lactação. Ah, é uma usina mesmo. Com essa quantidade. Deve ser um trabalho, né, Doima, que dá muita alegria, né, senhor Pedro? Com certeza. Estamos com uma reprodução muito boa, né? As vacas estão parindo bem, estão indo bem. Isso aí é importante. É claro. Eu vi na matéria do senhor que o senhor também disponibiliza essa genética para o Brasil inteiro. É muito difícil de entrar em contato, de falar com o senhor para comprar essa genética? Não, não, não. Estamos vendendo aí para o Brasil inteiro. E estão me indicando o produto aí. E a gente indica, nossos clientes, os autos de fly, para dar a mesma frequência para os animais não sentirem, né? E aí vamos levar essa genética maravilhosa aí para o Brasil inteiro. Senhor Pedro, eu quero agradecer a participação do senhor. É um prazer também. Agradecer muito aí pelo depoimento do senhor. O senhor tem nos ajudado muito também, pode ter certeza, viu? Com certeza. Da mesma forma, a gente usa o produto, está contente, indica. E é importante isso aí, com os animais que agradecem. É claro, é claro. Felicidade então para o senhor, um grande abraço. A gente se encontra, viu? Certamente nós vamos aí na casa do senhor, se o senhor permitir que a gente o visite aí. Vai ser um prazer para nós. Muito obrigado, Rocha. Então, aqui, um grande abraço para o senhor. Tá aí, eu conversei com o senhor Pedro Cavalli, da Granja Cavalli, em Veracruz do Oeste, profissional da produção de leite. Criador supremo da raça e, como ele falou, a genética dele está à disposição de todo o Brasil. É assim que é bom, né? A gente ouvir, conversar com o cliente, conversar com o cliente satisfeito, ele recomendando os produtos da Champion. E é por isso que a Champion é a melhor empresa de saúde animal do Brasil. E quem usa, recomenda. E quem usa, hein? É... 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 É...